Hoje eu trouxe para vocês umas batatinhas assadas que ficam crocantes, sequinhas e super bem temperadas. Uma delícia! Dá para você fazer um petisco para tomar uma, assistir um filme ou até servir como acompanhamento para um jantar. Aqui eu tenho mais ou menos um quilo de batatas. Eu lavei bem lavadas porque eu vou fazê-las com a casca mesmo. Fica mais rústica e mais gostosa, além de ficar muito mais bonita. Se você preferir, também pode tirar que não tem problema. Vou colocá-las em um refratário para temperar. Vou colocar agora três dentes de alho amassados com sal. Meia colher de sobremesa de pimenta do reino. Uma colher de sobremesa de páprica picante. Uma colher de sobremesa de chimichurri. E agora vou misturar bem. E eu quero te fazer um convite. Se você tem alguma receita e quiser nos enviar para fazermos aqui, podem enviar por aqui mesmo, que nós faremos. Postamos e indicamos aqui quem nos enviou a receita. E já deixe aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando, que eu quero mandar um abraço especial para você. Vou colocar agora umas três para quatro colheres de azeite. E vou misturar novamente. E hoje eu quero mandar um abraço especial para a Dinalva Machado, nossa super fã de Paraúna, em Goiás. Ela que está sempre curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. Participe você também com a gente e se torne um super fã. Agora vou passar para um refratário para levarmos ao forno. Eu vou usar aqui um papel alumínio para não grudar, mas também, inclusive, para facilitar na limpeza posteriormente. Gente, essas batatas são uma delícia, muito fácil de fazer. Podem fazer aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E agora é só levar no forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos. E olha como já estão nossas batatas. Agora vou semear aqui por cima queijo parmesão e vou voltar ao forno por mais 15 minutos. Gente, e já está pronta nossas batatas. Olha isso, que maravilha! Aqui estou servindo com molho barbecue, mas você pode servir com qualquer molho que fica muito bom. Ela fica muito sequinha, douradinha e o sabor, hum, fica muito top. E se você gostou dessa receita, compartilha para que mais pessoas possam fazer também. E essa foi nossa receita de hoje, feita com muito amor para vocês. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!